Os procuradores do trabalho funcionam ordinariamente perante as varas do trabalho e os tribunais regionais do trabalho, não carecendo de autorização extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho para atuar perante estes tribunais regionais, já que a legislação o autoriza. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 112. Os procuradores do trabalho serão designados para funcionar junto aos tribunais regionais do trabalho e, na forma das leis processuais, nos litígios trabalhistas que envolvam, especialmente, interesses de menores e incapazes. Parágrafo único. A designação de procurador do trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.